Salve a banda, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Márcio Smalek. Quero agradecer a todos, a todos que somaram no crescimento do nosso canal, até mesmo os desocupados, aqueles que não tem o que fazer e fica aí procurando, como dizem os antigos, sarda pra se coçar. Mas enfim, quero agradecer a todos, lembrando que o intuito do nosso canal é sempre agregar conhecimento. Não sou dono da verdade. Eu sei tudo? Não, é lógico. É óbvio que não sei tudo. Não estou aprendendo. Uma coisa que eu aprendi no longo da vida, principalmente com os mais velhos, é que a gente nunca sabe tudo. Estamos sempre aprendendo, sempre aprendendo. Eu sempre fui aquele que sentava ali com os mais velhos. não só, eu não estou me referindo aos mais velhos somente à religião, mas os mais velhos no geral, a cristianos de idade, aqueles que têm uma vivência de vida. Sempre sentei ao lado deles pra poder escutar eles contar as histórias, aprender um pouquinho com a experiência de vida. E também, muitas das vezes achando que eu ia ensinar algo ao mais novo e acabava aprendendo coisas que eu não sabia de uma pessoa mais nova do que eu. Então, estamos aqui pra aprender, nunca sabemos de tudo. Por isso, eu nunca faço uma panela, como eu vejo muitas pessoas fazendo por aí, se referindo que uma pessoa mais velha dentro da religião, ela está ultrapassada, e já vi muitos fazendo isso. E que está errado, ou porque pronuncia alguma coisa errado, ou porque tinha aquela forma de fazer as coisas. Como as coisas evoluíram, então, eu vejo alguns dos mais novos menosprezando os mais velhos. Dizendo porque viu um mais velho aí fazendo marmotagem, alguma coisa assim. Lembrando que marmotagem é em todo lugar. Não é só nas religiões como candomblé, um panda. Não, em todas as religiões tem marmotagem, tem charatanismo, tem tudo isso. Então, temos que ter esse pensamento. Que no meio dessas pessoas antigas também tinha pessoas, charatões, pessoas dentro, infiltrada, os marmoteiros? Sim. Mas não podemos colocar todo mundo numa panela. Dizer que todos são assim. Não. Como também eu não posso menosprezar o mais novo, mais novo do que eu dentro do culto. E dizer que não é nada, não sabe de nada. Não. Cada um na sua. Cada um faz o seu trabalho. A única coisa que às vezes é difícil é engolir pessoas que querem ser os donos da verdade. Ou uma pessoa que auto-se iniciou, que nunca se iniciou em nada, que nunca frequentou nada, que não tem experiência de vida, não tem experiência de culto, não tem nada. Nada. Simplesmente pegou uns PDF ali, aqui, e se auto-intitulou mestre ou sacerdote, porque agora tem muitos, tem bruxos, tem mago, tem tudo. Então tem algumas coisas. Mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim eu nem, sabe, às vezes eu dou risada com alguma coisa ou outra, mas passo, passo. Procuro fazer a minha. Procuro fazer o melhor pelos meus ancestrais. porque até mesmo o canal do YouTube foi perguntado. Não foi no momento que eu quis, ou na hora não, ou visando o lucro, né? Money, é lógico. Todo mundo precisa de dinheiro. O dinheiro também tem uma energia. Se você estudar a fundo, você vai saber disso, né? Mas não estou aqui pra roubar, tirar das pessoas dinheiro. Me intitular algo que eu não sou pra crer. Me dá bem. Não. Não preciso. Não preciso disso. Estou aqui apenas, né? Obedecendo aos meus ancestrais, porque foi dado, como diz, né? A gíria na quebrada, porque um dia eu vou contar aqui uma história. Eu nasci no Brasil. Vim de um barraco de madeira. E como diz, né? A gíria, né? Foi dado o aval pelos meus ancestrais, porque chegou o momento de ser só pena, apenas um porta-voz. Um zelador porta-voz de Exu. Não que eu seja especial, que eu tenho Exu, outro tem, outro não tem, não. Não, eu não menosprezo ninguém. Não menosprezo ninguém. Principalmente os inimigos. Ou desafeto, né? Desafeto às vezes não merece. Não me preocupa muito. Mas primeiramente, né? como eu disse, agradeço de coração a todos que colaboraram e conseguimos em menos de um ano, quase chegando a um ano, menos de um ano monetizar o nosso canal. canal. Agora temos a aba não somente da comunidade, mas também temos a aba membros, onde todos que estão aqui inscritos no canal podem fortalecer, podem ajudar a gente continuar nesse propósito de levar um pouquinho de conhecimento. é lógico que esse canal aqui não é para mim poder expor fundamentos, porque quem sabe realmente do culto, sem fantasias, sem lorota, não é para expor fundamentos, não é para ficar falando mal de um, mal de outro, não. É para a gente desenvolver aquele estudo, ter um pouquinho de conhecimento. e aos membros, esses que se inscreverem no canal como membros, eu não posso expor fundamento, mas posso, podemos, na verdade, passar algo em especial, seja um banho sobre alguma erva, alguma coisa assim específica, podemos, algumas coisas relacionadas ao culto, em si, ter uma conversa um pouco mais aprofundada. E também a todos que estiverem inscritos como membros, eu vou estar colocando o nome sempre nos nossos rituais, principalmente nas giras, o nome em específico ali para o Exo Rei das Sete Empruzilhadas que venha dar caminho, proteção, e é isso. que todos a gente seja uma grande família, que não seja simplesmente o canal do Malik, não, que a gente seja uma grande família, que todos que estejam juntos aqui possam fortalecer, possam se inscrever como membro e está fortalecendo, fortalecendo esse propósito, porque eu vejo aí tanta palhaçada, tanta palhaçada, tantas coisas e as pessoas lá fortalecendo aquilo ali, sabe, fortalecendo briga, fortalecendo fofoca, fortalecendo muitas coisas que não deveria, não deveria dar essa importância, mas não, importância a fantasias, e quando a gente se propõe pelo menos ter uma seriedade, aí fica, é mais difícil, então eu peço aí a ajuda de todos que estão inscritos no canal, quem tiver nas suas condições que possa se tornar membro, e aí a gente vai elaborando algumas coisinhas especiais para vocês, principalmente que o nome de vocês estejam aqui no nosso chão, e que vocês estejam debaixo da capa de Exu Rei das Sete Encruzilhadas, e de todo o povo, todo o povo aqui do chão, todo o povo, seu Tranca Rua e todo o povo, é isso, um forte e leal abraço a cada um de vocês, salve a banda, salve o diabo, e nada mais.